Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma quadrilha suspeita de roubar e adulterar motocicletas foi presa. O grupo vendia as motos pela internet. Foi por meio de denúncias anônimas que a polícia conseguiu chegar até a quadrilha. Ao todo, cinco pessoas foram presas em flagrante. Entre elas, Felipe Almeida dos Santos, de 22 anos, o chefe do grupo, e a namorada dele, a jovem Kézia Fernandes dos Santos, de 19 anos. Os bandidos adulteravam motocicletas roubadas no loteamento Castanheira, no Zumbi 2, na Zona Oeste. Chegando no local, nos deparamos, inclusive, com a quadrilha remarcando três motos. Ela foi presa realmente em flagrante. Vários têm passagem pela polícia, três deles são foragidos da polícia. E ontem conseguimos realmente tirar isso de circulação. Depois de receber as motos roubadas, eles renomeavam o chassi dos veículos. Só este mês foram mais de dez motocicletas adulteradas. Depois disso, eles revendiam os veículos em sites, na internet, e em classificados no jornal, por um preço bem abaixo do mercado. Para fazer um bom negócio, não há atalhos. A pessoa deve verificar a documentação, verificar a situação do veículo junto ao Detran. O que ocorre? Muita gente compra um valor, as motocicletas, por um valor muito abaixo de mercado. Não se preocupam em legalizar a motocicleta, em ver a documentação. Não é uma simples prisão. Nós estamos tirando do meio de circulação uma quadrilha especializada, daí a importância da situação, especializada em remarcar, em clonar veículos. Além do bando, outros dois homens foram presos. Eles estavam com motocicletas roubadas. Todo o grupo foi autuado por receptação de veículos roubados. Já os cinco membros da quadrilha também responderam por adulteração e falsificação. Uma audiência pública no Parque do Mindu discutiu hoje o plano de drenagem da capital, que deve melhorar o sistema de esgoto. O plano de drenagem de Manaus está na fase final. Nessa audiência pública foram apresentados os pontos mais polêmicos. Ele define diretrizes que a prefeitura terá de seguir para melhorar o sistema de esgoto e drenagem da capital. O esgoto é uma concessão da Manaus Ambiental. E ela tem o seu plano diretor, que está com uma previsão para 2025 começar a implantação maior das redes de esgoto de Manaus. É um problema ainda na cidade. Além dos órgãos envolvidos, representantes da sociedade civil e estudantes participaram. Todo mundo sabe que a drenagem urbana de Manaus não é uma das melhores do Brasil. Não se serve de exemplo ainda, porque através de muitas inundações e tudo, nós queremos saber quais as melhorias que tem nesse programa. Vamos ver qual é a melhoria que tem aí. O plano de drenagem urbana de Manaus foi preparado por uma empresa particular, a pedido da Secretaria de Infraestrutura. Nele, estão previstas ações que podem evitar, por exemplo, que áreas alaguem durante fortes chuvas, por falta de espaço para água escoar. A audiência pública é uma exigência para que ele seja encaminhado à Câmara. A segurança vai ser reforçada neste fim de ano nas áreas comerciais. O maior efetivo de PMs deve ficar mesmo no centro de Manaus. 6.200 homens vão trabalhar em todo o estado. 3.200 só aqui na capital e na região metropolitana. Aqui em Manaus, todas as zonas vão ter o policiamento reforçado. Falo da área norte, falo da área leste, falo do nosso querido Educandos, falo da do Vera Alves. Todas as áreas terão, sim, policiamento reforçado, a operação Natal Feliz. Como algumas pessoas já receberam o 13º, o comércio fica aquecido nesta época, impulsionado também pelas festas de fim de ano. Mas com isso, vem o crescimento de roubos. O rapaz estava passando com a família dele e aí veio um pilantrinha, puxou o cordão dele e saiu correndo. A meta da polícia é diminuir esses casos. Chegar em até 30% o número de baixas, baixas que eu digo, baixas de delitos relacionados a furto. E com mais policiais nas ruas, os comerciantes esperam um fim de ano mais tranquilo. Não vai ser 100%, mas vai dar uma amenizada, vai melhorar, entendeu? E estudantes fizeram hoje as provas do sistema de ingresso seriado na UEA. Os portões fecharam no horário previsto e teve aluno que chegou atrasado. Faltando cinco minutos para fechar os portões, do lado de fora dessa escola, na Zona Sul, uma torcida de mães gritava para os candidatos. Este ano, Eneida preferiu trazer a filha cedo para evitar o susto que teve no ano passado. O funcionário ensinou ela errada. Quando a moça estava para começar, faltavam três minutos. Aí a mãe por aqui querendo pegar um carro, uma moto, aí eu coloquei ela no meu carro. Aí a gente saiu descendo, eu buzinando com o sinal fechado e a gente passando. De longe eu levantei a mão, aí o guarda foi fechando a rua lá, passou, abri a porta, a moça pulou para o carro, atravessou a rua, entrou. Está explicado o motivo da torcida. Atrasado, para ajudar os atrasados, com certeza. Cada um que entra é comemoração. Com certeza. É, mesmo assim, às 12 horas e 49 minutos, ainda tinha tempo. Está chegando, pede para correr. Corre, corre, sai que é a última. Corre, corre, cadê? Só que a Adria perdeu a chance de buscar uma vaga na universidade. Estudei o ano todo e tal, mas é que falta de compromisso mesmo, foi eu. Nossa senhora, eu perdi a minha prova, não acredito. Eu estou sem chão ainda. Este ano foram mais de 30 mil inscritos no sistema de ingresso seriado, 13% a mais que em 2014. No Amazonas, cerca de 200 escolas foram sedes do CIS, 101 em Manaus. Mais de 4 mil vagas são oferecidas. Segundo o diretor da Universidade Estadual do Amazonas, além de ficar atento ao endereço e horário da prova, o principal é levar o documento com foto. Alguns candidatos perdem a prova exatamente por conta disso, o que é muito triste. Então é muito importante esse cuidado. E também a questão da caneta esferográfica preta, transparente, trazer um lanchinho leve para que possa utilizá-lo durante a prova, não trazer nenhum objeto eletrônico. Hoje os candidatos responderam 60 questões e redação para quem fez o segundo e terceiro ano de concurso. Neste sábado vai ser realizado o primeiro dia do vestibular. A Sociedade Brasileira de Cardiologia realizou hoje aqui na capital um dia dedicado ao estudo das arritmias cardíacas, principal causa de mortes súbitas. Na pauta dos cardiologistas estão as arritmias. O descompasso dos batimentos do coração podem levar à morte rapidamente. Particularmente as arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial, podem originar eventos como o acidente vascular cerebral isquêmico, que são bastante frequentes e relacionados a uma arritmia que ocasionalmente se poderia tratar, identificar e evitar esses eventos. Ou uma arritmia fatal que ocasionalmente provoca uma morte súbita. O assunto foi discutido no primeiro dia do Congresso de Cardiologia realizado no Conselho Regional de Medicina do Amazonas. Em média todo ano, 100 pessoas morrem aqui no estado de problemas ligados às arritmias. Nos últimos cinco anos, segundo o Ministério da Saúde, o problema foi responsável por quase 2.500 internações, um custo de mais de 11 milhões de reais ao Sistema Único de Saúde. Então, locais de grande circulação, que acabam congregando várias pessoas ao mesmo tempo, você tem uma chance maior de ter uma morte súbita, um evento de uma arritmia. E nesses locais é obrigatório por lei, lei federal e municipal, que você tenha um DEA, que é um distribuidor externo automático. Por ele ser automático, você não precisa necessariamente ter uma pessoa habilitada para usá-lo. Por quê? Porque ele é muito didático. Durante as programações, os especialistas também podem conhecer as últimas tecnologias de monitoramento do coração. Equipamentos de ponta, utilizados para melhorar o diagnóstico de doenças cardíacas. Isso também trouxe uma tecnologia de aquisição de traçados de ECG para dentro da clínica do médico, sem fio. Ou seja, não há necessidade do paciente ficar conectado, muito próximo de uma máquina. Estudantes de medicina também participam do Congresso. Suérica está no sexto período e pretende se especializar em cardiologia. O contato dentro do Francisca Mendes, com a cardiologia, com os pacientes cardiopatas, sempre foi muito grande desde o início. Então, me apaixonei e agora já optei pela cardiologia clínica mesmo. O evento segue até este sábado para profissionais e acadêmicos da área. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto